Do lado dessa briga, eu tô do lado da briga. E você também deveria estar. Quanto mais merda no ventilador é jogada, mais a gente sabe quem são as pessoas. Eu sei que a gente gosta de se iludir, eu entendo. A gente gosta de ter super-heróis pra admirar. Batman, Superman, Supermoro, Mito 2018. Mas a verdade é que até heróis da ficção falham. Imagina pessoas. Pois é, pessoas fraquejam, erram, mentem, ganham dinheiro de forma ilícita, criam gabinetes do ódio pra espalhar notícias falsas com um dinheiro público. Será que depois de tudo que aconteceu, você ainda tá no universo da DC? Acorda, cara. Isso é ficção. Heróis não existem. O eleitor do Bolsonaro é tipo um corno, que foi chifrado pela mulher que amava. A mulher traiu ele, mentiu, roubou, congelou os preços de forma artificial pra se... Vamos voltar à história. Enganou geral. Aí ele conheceu outra mulher que se dizia honesta. Como ele tomou tanto no toba no seu antigo relacionamento, ele decidiu abrir o coração pra esse novo amor. Alguns amigos diziam que essa mulher não prestava, que ela era aproveitadora, mas o eleitor não ligava pra nada. Era tarde demais. Ele já tava apaixonado. E como sofreu tanto com seu antigo amor, o corno sempre respondia com a mesma frase. Ela pode não ser perfeita, mas a peteia era mil vezes pior. E tava tudo certo. Cara, tá cheio de mulher do mundo, por que se apegar a uma que você sabe que vai ser ruim? Não precisa ser um profeta pra saber que Bolsonaro não prestava. Quem acompanha sua carreira de falcatruas, tá ligado que o Messias só queria multiplicar o pão da própria familícia. Bolsonaro disse que iria fazer um governo técnico, mas encheu o governo de Olavete. Gente louca, conspiracionista, burra, negacionista da ciência. É como se mudasse o dono de um salão de beleza e ele passasse a recomendar um novo tratamento capilar à base de piolho. Disse fazer um governo sem ideologia, mas no primeiro discurso já exaltou a luta contra um comunismo morto. A famosa falácia do espantalho. Bater em algo que já está morto pra você ganhar popularidade. Disse ser honesto, mas ficou caladinho quando a empresa corrupta, a JBS, depositou 200 mil na conta do seu partido, na época o PP. Quando deputado, Bolsonaro empregava funcionárias fantasmas, como a Val do Açaí. Isso ele ensinou direitinho pros seus filhos. O Eduardo Onca aprendeu direitinho, empregava gente que nunca aparecia pra trabalhar e pegava parte do salário. Isso que diz o COAF, que aliás, o COAF diversas vezes foi alvo dos bolsonaros, que mexendo seus pauzinhos, conseguiram parar parte das investigações. Hê, esse é meu Brasilzão. Eu poderia ficar aqui por uma hora, sim, literalmente uma hora, falando de todos os esquemas xixelentos da familícia. Mas vamos finalizar com o clássico, no meu governo não vai ter tomalada cá. Prática muito comum com o PT, que loteava cargos. Bolsonaro, com medinho do impeachment, está luteando cargos, dando dinheiro pra velhos conhecidos e bandidos pra eles calarem o c*** e não se opor ao Bolsonaro. Não votar pelo possível impeachment. Bolsonaro tem combatido a honestidade de forma incansável e conseguiu enganar um monte de gente honesta, mas desinformada. O problema disso tudo é que estamos passando por uma das maiores crises sanitárias. E temos um presidente que atua na defesa do vírus e na defesa da contaminação. Com diversas declarações imbecis e pró-morte, Bolsonaro causa pânico em grande parte da população. Mentindo, dizendo que é só uma gripezinha, mostrando que não é adepto do isolamento social. Se fosse por ele, todo mundo estava na rua, consequentemente, o que traria um número muito maior de mortes. O engraçado é que só o Brasil está certo, né? O resto do mundo está errado. Todo mundo está errado em focar primeiro em vidas e depois na economia. Eu estou falando pra você que está achando que quarentena é férias, que não precisa sair pra rua, mas está aí se aglomerando, saindo pra tomar cerveja, como se nada tivesse acontecido. Meu amigo, vai pra casa. A situação é séria. Nós temos um presidente comprovadamente corrupto, que loteia cargos, que mente, que é criminoso, que blinda os filhos. Será mesmo, seu Rodrigo Maia, que não é momento de um impeachment? Deixe de ser bunda mole. O Brasil precisa combater dois vírus e precisa combater de forma simultânea. Em meio à pandemia, Bozo decidiu demitir o cara que estava fazendo um ótimo trabalho. Tudo pra colocar um zumbi que concorde com as merdas que ele fala. Chegamos então no Moro. Bolsonaro quis trocar a diretoria da PF pra blindar seus filhos. Isso é evidente. Tudo bem trocar, mas é preciso saber por qual motivo. E o motivo era político. A burrice de Bolsonaro não consegue fazer ele entender que a polícia é do Estado, não do governo. Alexandre Moraes barrou a indicação do Ramagem, que é amigão do presidente e seus filhos. É como se você fosse colocar um cara pra julgar seus filhos, que é tipo o padrinho de casamento dos seus filhos. Pera, isso não é analogia. É a verdade. Você vai colocar o lobo pra vigiar o galinheiro. Por isso é preciso respeitar o princípio da impessoalidade. O melhor caminho pro Brasil é tirar Bolsonaro, Mourão assumir, que com certeza é alguém mais capacitado. E assim a gente vai limpando, aos poucos, nossa política. Quanto ao ex-juiz Moro, torço pra que Bolsonaro prove tudo o que disse. Assim, as máscaras vão caindo e só quem ganha é o povo. E aí